Sejam todos muito bem vindos ao nosso espaço, ao nosso canal Me beira na área e eu vou trazer o unboxing desse 4H da Stel Series Quem comprou esse fone, esse headset, foi o Turloco Está aqui junto com o nosso, está aqui na casa dele para a gente fazer esse unboxing O 4H é um dos fones com o melhor custo e benefício que você tem aí no Stel Series O 3H é muito compacto e o 5H é um pouquinho maior em desmonto, então é um rolo Então o 4H nós achamos aí, que foi a melhor aquisição no site Então sem mais delongas, vamos lá para o unboxing Então galera, vamos abrir o fone aqui, com todo o cuidado do mundo Falei uma garfeada em pausa Mais ou menos do plástico do que do... Então vamos dar o fone aberto Muito bem Esse aqui é o Stel Series 4H, também Retiramos aqui da caixa O Turloco está aqui do lado Vou fazer um teste Vamos ver aqui, ó Quanto papel, cara Vamos tirar aqui com cuidado Aqui deve ter algum manual Com certeza tem manual Deixar aqui do lado Tem adesivo, será? Vamos ver se tem adesivo Tem adesivinho? Ah, adesivinho Top 5, hein? Vamos ver o que mais aqui Tá? Precisa tirar aqui, ó Tem um plástico aqui Precisa abrir Soltar aqui, ó Beleza O Arthur já veio da manejo do tamanho do fio aqui Ver se dá pra... Pra ir longe Dá pra lavar louças que eu tô na live De preferência minha live, né, Gato? É Ah, ok, é isso Então, vamos tirar aqui, ó Beleza Stel 4H Vamos ver aqui, ó Então Ele parece bem confortável aqui na espuma Tá? Tem escrito 4H O microfone Vamos puxar aqui, ó O microfone Topzinho também Tá, ó Ele bem malhável aqui É... Eu achei ele... Eu achei ele bem parecido com o microfone do... Do Triton Tá? Do Triton que eu tenho lá Ele é bem malhável Igual ao Triton mesmo Então ele recolhe aqui Headset Tá bem personalizado, então, aqui, ó SteelSeries E os conectores É aqui, ó Então Ele tem aqui o High O Low E o Off Tá? Então pra você Poder... Poder ajustar o microfone aqui E aqui tem o do volume Aqui do ladinho Tá? Então beleza, galera Esses aqui são os conectores Simples, tá? Então fica a dica aí de fone Que nosso... Nosso amigo Iturloco comprou O 4 HD SteelSeries, tá? É um fone Pelo que eu tô vendo aqui Bem resistente O acabamento dele É bem legal também Bem feito, tá? Beleza, galera? Quem gostou do vídeo, então Dá aquele curtir Favorito do vídeo E quem não é inscrito Se inscreve no canal Valeu? Até o próximo vídeo Então, galera Espero que tenham gostado Do unboxing Voltei só pra deixar um recado Que todas as informações Do fone E especificações Eu vou deixar aqui embaixo Nos comentários do vídeo Tá? É... Que a gente conseguiu Dar uma olhadinha na capa Mas pra não ficar muito longo Esse vídeo Tá bom? Espero que tenham gostado Veja as informações aqui embaixo Tá bom? Dê um like aí Um favorito E inscreva-se no canal Um abraço E até mais E até mais